Olá, gente! Eu sou Beni Brioli, mulher, transexual, negra, oriunda da favela. A mulher, inclusive, mais votada de Niterói no último processo eleitoral. E hoje eu estou aqui, nada poderia ser, a menos ou a mais, a convite do nosso maravilhoso, querido e de luta, professor Silvia Almeida, para dialogar com você, com vocês, sobre direitos humanos. A ideia aqui é colocar algumas sementes de dúvida, de inquietação, para que nós juntos possamos construir o conhecimento. Falar de direitos humanos no nosso país, de fato, é uma lógica muito delicada, porque se impõe praticamente sobre nós, povo, corpo, preto, mulheres, negra, população pobre, não negros e negras no geral, uma lógica de quase 400 anos de escravidão. E a gente sabe que o nosso corpo, a nossa pele, o nosso CEP, somos nós que sofremos as maiores atrocidades desse processo. E essas atrocidades, de fato, significa desumanizar, deslegitimar, desconsiderar, marginalizar, criminalizar aquilo que somos, a nossa existência, o que representamos. Desqualificar os nossos conhecimentos, a nossa história, a nossa raiz, memória, verdade, ancestralidade. Grupos inteiros, como nós, ainda são criminalizados e marginalizados. Colocados debaixo de uma política cruel, racista, misógina, sexista, classista, elitista, LGBTI a mais fóbica e uma série de outros elementos que são políticas que excluem, que marginalizam e também matam constantemente o nosso corpo preto. É muito nítido que no Brasil, nós, povo preto, negros e negras, que hoje nos aquilombamos nas favelas, nas periferias, em diversos lugares desse Brasil, com as sequelas dos processos escravocratas, ainda não somos vistos quanto seres de direitos. E isso significa que ainda não temos a dignidade do Estado e das políticas públicas necessárias, não só para a nossa sobrevivência, mas para a nossa vivência. Deixar nítido, os direitos humanos para nós ainda não são existentes. E é por não ter direitos humanos e pela ausência de todas essas políticas públicas que o nosso povo, que os nossos primos, nossos companheiros, nossos tios, nossas irmãs, nossos, o nosso quilombo, ainda é morto, ainda é traficado, ainda é assassinado pelas políticas de segurança do Estado brasileiro e diversas outras violações gravíssimas. Mas a gente continua. A gente continua desde lá de África, fazendo os grandes enfrentamentos necessários até quando chegamos aqui no Brasil. E a gente continua, mas continua regendo. A política de enfrentamento, de quilombo, quilombola, de acirramento da luta por direitos que aprendemos das diferentes nações de África. Ainda sabemos que o Brasil tem requintes de crueldade sobre a população trans, travesti e as pessoas transvestigêneres. Não é à toa que o Brasil é o primeiro país no mundo que mais mata e assassina pessoas transexuais e travestis. Mas a gente continua se equilombando. A gente continua pegando a coroa de Tereza de Benguela e de tantas outras e outros que passaram antes de nós e não deixando esse legado cair. Porque o quilombo para nós não significa só resistência. O quilombo para nós tem o sentido dessa resistência, que é a nossa sobrevivência, a nossa existência e o nosso enfrentamento por uma sociedade justa, igualitária e de direitos. Nós, mulheres, mulheres negras, nós, povo preto, favelado, povo LGBT e a mais, nós, povo pobre, classe trabalhadora, estamos cada vez mais convictos, certas e certos de que, de fato, estamos trabalhando firme, aquilombados, coletivamente, para enfrentar essa sociedade genocida, esse Estado genocida, esse governo genocida, que há mais de 500 anos estamos em curso tentando vencer, superar as correntes, as barreiras, as amarras de um processo escravocrata. Mas nós tivemos avanços. Avanços porque os nossos passos nessa luta vêm de longe. Acredito, inclusive, que eu, mulher preta, transexual, travesti, favelada, chegar no espaço de poder que é o parlamento, como tantas outras, Erika Hilton, Erika Malunguinho, Rob Leão Cê, outras mulheres negras, como a Aura Carolina, a Thalira Petrone, Benedita, diversas mulheres pretas que hoje ocupam esses espaços de poder, têm uma lição, têm um aprendizado, têm um poder ancestral, um legado. A ocupação desses espaços também move, rompe correntes e estruturas. Não é à toa que o bolsonarismo e todas as políticas de atrocidades fazem um levantamento cada vez mais racista, misógino e patriarcal. Porque a nossa política tem efeito, ela tem voz e ela está movendo estruturas. A podridão reproduzida pelos bolsonaristas que vêm de um processo escravocrata, que vêm dos herdeiros do café, dos senhores do engenho, dos barões, daqueles que ainda tentam continuar afirmando nos espaços legislativos a sua política de ódio e de barbárie. Está em curso. Tem elementos e fatores a serem discutidos, analisados, aprofundados e conversados. Mas nós, mulheres negras, à frente dessa coletividade e desse aquilombamento, ocupando esses espaços de poder, estamos movendo estruturas. Esses avanços, eles têm nome. Esses avanços têm questionamento. Esses avanços se levantam do movimento estudantil com diversos, com milhares e milhares de jovens nas ruas, gritando libertação, gritando liberdade, emancipação dos seus corpos, do seu CEP e do seu território. Esses avanços são mulheres negras a partir das suas terras, a partir dos seus barracos, da sua patela, se emancipando de uma política mental, psicologicamente carregada, imposta sobre elas, que era escravocrata, que é. Esses avanços se chamam aquilombamento. E esse aquilombamento surge hoje de diversos lugares do Brasil. Esse aquilombamento surge de uma forma levantando e reestruturando o que eles impõem sobre nós de miséria e extrema pobreza. A morte e a execução de Marielle Franco é um dos resultados da política fascista, misógina, patriarcal, genocida, desses herdeiros da velha política. Mas nós, sementes, eu, você, elas, aqueles, todos, que hoje fazemos uma política de afeto, de amor e de enfrentamento à barbaridade que representa o sistema capitalista e principalmente o governo bolsonarista, somos, de fato, os herdeiros e as herdeiras e o legado dessas sementes. Somos sementes. E é por isso que não vamos aceitar mais a violência política. A execução bárbara de Marielle Franco, ela traz para a gente um fortalecimento das nossas lutas por um aquilombamento de fato necessário. Queremos justiça por Marielle. Queremos justiça por diversas Marielles que são assassinadas e executadas todos os dias nas favelas e periferias. Queremos justiça pelos nossos filhos que são executados pela bala não perdida direcionada ao corpo preto do Estado racista genocida brasileiro. Queremos justiça por ainda ganhar os menores salários no mercado de trabalho. Queremos justiça pelos estupros historicamente cometidos a nós, mulheres negras. queremos justiça por uma política de desigualdade e desumanização sobre os nossos corpos. Estamos indo, estamos caminhando. Justiça por Marielle, justiça pelo nosso povo, liberdade e emancipação é o que estamos reivindicando. Essa é a nossa luta de direitos humanos. que todas as forças e energias possam caminhar diante de nós. Que as energias voam de Exu caminhem à nossa frente nas encruzilhadas, abrindo-se os caminhos, limpando as desigualdades, as perversidades históricas desse mundo. Que leve a comunicação entre os nossos, a quilombando cada vez mais o nosso povo e a nossa gente. Que essas mensagens cheguem de uma forma tão boa, tão positiva e tão empoderada ao nosso povo, que o nosso quilombo seja cada vez mais gigante de força, de potência e de unidade. É sobre isso que nós estamos falando. A luta por direitos humanos. E aí, pessoal, gostou da nossa mensagem? Quer ajudar a luta antirracista? Quer ser quilombar com a gente? Se você gostou, é só curtir, se inscrever no canal e apertar o sininho.